Frango a passarinho na Air Fryer, eu vou te falar que quando eu tive essa ideia eu não levei muita fé mas ficou muito melhor do que eu imaginava, super crocante e sequinho, bem temperado, delicioso, vamos lá Olá pessoal, eu sou o Thiago Sodré e aqui eu tenho 400 gramas de frango cortado a passarinho que eu vou temperar bem com essa novidade da BR Spice um tempero pronto pra frango a passarinho, mas que você pode usar como quiser ele é super prático e delicioso e tem cupom de desconto pra vocês aqui embaixo na descrição pode caprichar muito bem em seguida eu vou colocar um pouco de amido de milho, isso vai ajudar a fazer uma casquinha super crocante e evitar que o frango fique seco agora eu vou colocar na cestinha da Air Fryer, cobrir com azeite e levar pra assar a 200 graus durante 20 a 30 minutos, dependendo da sua Air Fryer, até ele ficar bem douradinho pra acompanhar eu vou fazer uma maionese de alho frito com 1 quarto de xícara de leite 1 quarto de óleo e 1 quarto de azeite eu vou colocar 1 colher de sopa desse alho frito da BR Spice um pouco de sal e pimenta do reino e bater bem ela fica super cremosa olha só que lindo que o frango ficou super sequinho, a casquinha é mega crocante super temperado e com essa maionese de alho então vocês precisam fazer me conta aqui nos comentários o que você achou compartilha com os amigos e bom apetite